Hoje tem dicas de mãos para quem quer cuidar das mãos, para quem está incomodado com manchas de idade, para quem está incomodado com manchas de sol. Se você trabalhou muito tempo no sol e hoje está aí com as mãos todas manchadas, eu tenho uma receita caseira que pode te ajudar. Para quem não sabe, a batata, gente, ela é ótima para clarear manchas, pois ela possui componentes clareadores. Vamos precisar de um pedacinho de batata, tal, desse tamanho que vocês estão vendo aqui, e coloca assim, gente, o óleo de rícino por cima, olha só, para que ele fique submerso aí ao óleo de rícino por uma hora. Você só vai poder utilizar depois de uma hora. Uma hora depois você pode fazer um teste alérgico para ver se não vai ter alergia, para que possa sim aplicar sobre as manchas das suas mãos. O óleo de rícino ainda vai ajudar na firmeza. Então, se você está percebendo suas mãos flácidas, é excelente para você, você utilizar também essa dica, porque além de eliminar manchas, ainda vai deixar suas mãos muito mais firmes. Olha só, gente, vai passando e você vai percebendo aí o quanto essa receita é top. Você vai passar também na região dos braços. Muitas, diversas pessoas têm aí manchas nos braços e se incomodam bastante. Pode passar na região todo o braço se você tem manchas. Independente de qual seja o tipo de manchas, você pode passar. Após passar nas mãos e nos braços, você vai ter que deixar agindo um tempinho. Então, deixa por uma hora. Apenas depois de uma hora é que você vai retirar tudo com água abundante. Se for dia, passa protetor solar. Se for noite, passa aquele hidratante para o seu tipo de pele. Pode ser até um creme nívea também. O importante é passar um hidratante em seguida. Qualquer pele pode utilizar essa dica, seja ela seca ou não. Faz essa dica todos os dias. Você pode reaproveitar a mesma batata e o mesmo óleo por até 3 dias na geladeira. Mas, quando você for utilizar, é necessário deixar em temperatura ambiente. Tira da geladeira, deixa um tempinho em temperatura ambiente e só depois você sai passando, combinado? Bom, gente, olha só. Faz, sai e depois volta aqui para contar os resultados. Sei que muitas de vocês devem estar se perguntando. Posso passar no rosto? E sim, gente, pode passar no rosto. Depois de fazer um teste alérgico, nada impede que você passe também na região do rosto para ajudar na firmeza e manchas, tá bom? Essa dica é excelente. De forma natural, você vai melhorar essas condições após alguns dias, gente. Faz e depois volta para me contar. É nova no canal? Se inscreve, ativa as notificações. Te espero no próximo vídeo e compartilhe nossos vídeos. E aí E aí Vamos lá.